Olá família, novamente Família, eu estou aqui para falar de uma coisa que aconteceu ontem quando eu liguei para o Dilma Ibrahimo Assim eu confirmei que o Dilma Ibrahimo está mesmo decidido a não dar mão, a não receber nenhum youtuber em casa dele Sabem qual é a resposta que o Dilma Ibrahimo me deu? Então, se tu quer saber realmente o que o Dilma Ibrahimo falou e disse para mim Compartilha o vídeo, deixa teu like, comenta aí embaixo, isso irá me ajudar bastante no crescimento deste canal Sim, no foco, o que vocês querem saber, vamos lá Quando eu liguei, eram 8 horas, cá em Moçambique, eram 8 horas Eu liguei para o Dilma Ibrahimo para poder saber de algumas coisas, alguns projetos Sim, eu liguei para o Dilma Ibrahimo, o Dilma Ibrahimo me respondeu bem Não me desprezou Não criou nenhum problema o Dilma Ibrahimo Respondeu-me bem, conversamos ali Há cerca de 30 ou 45 minutos, já conversarmos, a me dar ideias Na conversa, eu e o Dilma Ibrahimo O Dilma Ibrahimo estava a dizer, eu disse, mano Dilma Eu estava a pensar em gravarmos um vídeo juntos Porque eu preciso muito gravar um vídeo contigo, eu gravo muitos vídeos, mano O Dilma Ibrahimo respondeu, irmão Não que eu não gostaria de gravar um vídeo contigo, neste exato momento Mas fui decepcionado com alguns amigos que eu tive, algumas pessoas que eu recebi em minha casa Minha mansão, sim Eu percebi aquilo quando o Dilma Ibrahimo falou para mim E entendi o porquê o Dilma Ibrahimo estava a falar aquilo E eu tentei conversar com ele Tentar lhe convencer, mas ele disse a verdade, irmão Nós podemos caminhar juntos, como sempre Fazer muita coisa boa, como sempre Mas gravar um vídeo no momento, não te prometo nada É uma das decisões que eu tomei sozinho Que não vou fazer isso neste exato momento Eu, ok, mano Dilma Ibrahimo Eu, eu, eu claramente Acredito e sei que Isso te dói e te errói dentro, errói dentro de si O Dilma Ibrahimo Pela minha teoria, o que eu fiquei aqui em casa a pensar Analisando, né, o que o Dilma Ibrahimo me respondeu Sim, o Dilma Ibrahimo está passando um momento muito difícil Muito difícil, umas coisas que aconteceram Com o Dilma Ibrahimo Muito difícil mesmo Dilma Ibrahimo precisa de um tempo para pensar melhor Nas coisas que aconteceram Para ver se ele vai abrir mais mal ou não Sim E o Dilma Ibrahimo ficou, esclareceu tudo para mim Não me escondeu nada Ele disse que, epa, eu tinha alguns amigos que eu recebi em minha casa Que só vinham lá Porque eu, vinham lá para se aproveitar de mim E se aproveitar de mim como? Em gravar um vídeo comigo O vídeo estourar Ganhar mais crédito E dali sumir, nunca mais voltar Mesmo as minhas ligações não serão retornadas Entende? É isso então que o Dilma Ibrahimo tomou uma decisão muito, 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 muito clara É isso família que está contigo com o Dilma Ibrahimo Se eu acabei com vossas dúvidas E outros estão a dizer que, ah, Dilma Ibrahimo Deixa eu te seguir Isaac Silva no Instagram Isso é uma pura mentira Dilma Ibrahimo é uma das coisas que ele nunca iria fazer Nunca e nunca e nunca e nunca Dilma Ibrahimo nunca vai fazer isso Então família, até o próximo vídeo Se tu gostou deste vídeo Comenta aí e deixa o teu like Subscreve Compartilhe Família O que eu peço Ajudem a crescer com o meu canal O meu sonho é ser um youtuber moçambicano Um youtuber moçambicano reconhecido Eu nunca sonhei em trabalhar para alguém Mas sim trabalhar para mim mesmo Então me ajudem a realizar isso família Então se tu gostou Dai O brasileiro tem uma cena Eu me esqueci de uma cena O brasileiro gostou de uma coisa Vamos aí de família Esse chama-se Xote, né? Então vocês vão bater aqui e...